Às vésperas das eleições, mais de 60% dos brasileiros dizem ter medo de sofrerem agressões por motivos políticos no Brasil. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que 67,5% dos brasileiros afirmam ter medo de sofrerem agressões por motivos políticos. O professor da Unire, pesquisador Rodolfo Jacarandá, afirma que os resultados são reflexos da polarização política. É preocupante porque mostra que nos últimos anos o Brasil vem sofrendo com o que a gente está chamando de polarização política. No entanto, o discurso de medo e violência do que em tese aconteceria nas ruas chegou a um ponto em que as pessoas estão de fato começando a retribuir o medo com agressividade. Então o Brasil está bastante dividido e alguns grupos pensam que a melhor solução para essa divisão, em vez do diálogo ou da integração por meio de projetos comuns, é uma disputa por interesses que não representam o que o coletivo pensa. A pesquisa também mostra que a relação entre o autoritarismo e o medo da violência cresceu em cinco anos. Em 2017, o índice era de 68%. Em uma escala de 0 a 1%, atualmente é de 76%. Ainda segundo a pesquisa, 3,2% dos entrevistados disseram que sofreram algum tipo de ameaça por motivos políticos no último mês, entre 8 de julho e 8 de agosto. Segundo o pesquisador, o risco de violência aumenta motivado por discursos de ódio. A pesquisa demonstrou que vem aumentando o risco no Brasil de violência decorrente desse discurso de ódio e de manipulação do medo social. É um risco a democracia. E a democracia exige o quê? Cidadãos dialogando para encontrar soluções para os seus problemas em comum. Não grupos privados armados para resolver suas disputas por meio da violência. Aí não tem democracia. E nas ruas da capital tem gente que já sofreu represália e outros que não. Mas todos destacam a importância do respeito, independente de posições políticas diferentes. Você já chegou a falar a sua opinião política e alguém não aceitou, ele tratou mal ou não? Não, porque sobre o negócio de política mesmo eu não... A água corre para cima, corre para baixo, chega lá na hora de votar, eu voto em quem deve votar e pronto. Falta de respeito com o candidato dos outros. Eu não estou nem aí para o candidato do fulano ou do cicano, está entendendo? Agora, porra, o meu tem que respeitar, está entendendo? E aí o seu carro estava com a foto de um candidato? Estava, estava. E aí acabaram com o seu carro? Não, só fez quebrar o para-choque mesmo, o para-lamazinho. Ele encostou, com o engate do carro quebrou. O pessoal é meio besta nesses assuntos, né? Por causa que não precisa disso, entendeu? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o direito de escolher o que você acha do candidato, né? E para mim isso daí é uma... é besteira do pessoal. Pois é, gente. Essa coisa do discurso de ódio, você começou a ser impregnado de 15 anos para cá aproximadamente. Aquele discurso, assim, de tentar jogar o empregado contra o patrão, o patrão contra o empregado, do pai contra o filho, o filho contra o pai, de nós contra eles, eles contra nós, tentar jogar o homem contra a mulher, a mulher contra o homem, o hétero contra o homossexual, o homossexual contra o hétero e por aí vai. Isso silenciosamente começou a acontecer e daqui a pouco começou a ganhar proporções. Essa semana eu cheguei a comentar no rádio, inclusive, uma pobre mulher, uma professora, inclusive, ela escreveu no... como é que é? Aquela... no Twitter. A seguinte frase, a dolorida frase, e o amor da minha vida acaba de partir. Aí veio uma imbecil e comentou o seguinte, o melhor e único amor é o filho, o marido põe outro. Então, esse é o comentário, é isso. Isso não é as pessoas mais humildes, não, que vêm com essas coisas. Isso é classe média, lamentavelmente. Quem vem com esse discurso de ódio, lamentavelmente, ou da classe média para cima. O povão não participa disso no dia a dia, não. E se a gente mais intelectualizada, lamentavelmente, que carrega esse tipo de coisa, não é nem no coração, é aqui, ó. Porque isso tudo tem o endereço certo, tem o objetivo certo. Isso se quer chegar a algum lugar, se quer transformar o país em alguma coisa. Se transformou um país numa Venezuela, transformou o país numa Argentina, transformar o país em fazer as pessoas se digladiarem. Porque quanto mais nós estivermos nos digladiando, é melhor para nos comandar. Lamentavelmente é isso. Isso depende muito de nós. A decisão é nossa. E a hora de decidir está chegando.